Olá pessoal, aqui está com uma panqueca, gravando mais um vídeo aqui do meu canal E hoje eu estou fazendo um nome de Roblox, nova série de Roblox Não é isso, vai ser um gosto Eu estou fugindo aqui de um gosto O nome do jogo é Nikos Next Boss Vou estar deixando aí no título do vídeo ou na descrição o nome do jogo E o outro personagem aqui no Roblox, o nome dele é MMC3D É meu, não sei o nome, né É isso Ah, velho, me encerrando que eu estou pego, velho Desgraça Não, pelo menos eu estou fazendo um lugar legal Vou meter o pé, tá ligado? É isso Ah, velho Ah, velho Ah, velho Tô com raiva já. Tô saindo. Espera aí um instante. Meu Jesus, não, 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 não. Nossa Senhora. Voltando, voltando, né? Voltando. Voltando. Parceria, parceria, vamos ver com o tempo. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, diabo, não. Que hora de boneco, mano. Ah, não. Bacon. Bacon. Baconil. Baconil. Fala comigo, cara. É, receba o código dos bacon. Eu sei. Eu sei. Receba. Receba. É, receba. Eu sei. Ai, não mô recorça Se ganha de lhe sonar Seguro, se curte, se peguei Seguro, se diz, eu se peguei E aí, ó, pronto, aí a pata aqui, errei, consegui, agora tá no banheiro da, ai, da soca. Mamãe! Zoeira, gente, é minha mãe aqui entrando. Nossa senhora. Amém. Música É momento de descontração pessoal, desculpa Música 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 a gente não entende o código dos bacon, é por isso que eu sei o bacon a gente faz assim quando faz muita misericórdia, a gente faz assim a gente faz amigo desse jeito aqui o bacon, ta vendo? o bacon sabe o bacon entende, ta vendo? o bacon entende o bacon acabou de ah pronto, agora veio um cara igualzinho a mim os caras que passaram de molado agora é meu amigo receba, receba todo mundo ta virando um amigo cara, receba grupo da salita receba como se falta mais alguém a maioria dos caras é meu amigo é, faltou alguns aqui não me conhecem não me conhecem não tão bem não não tão bem não 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 é um é Quando eu tô trazendo um bicho sempre bom Não tava dizendo aí O que eu tô trazendo? 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 O que eu tô trazendo?